Pedro, você já tinha essa notoriedade pelas ondas gigantes, pelo surf. Ano passado ganhou ainda mais visibilidade com a questão da sua vida sendo revelada no reality show e agora sendo homenageado na avenida. Como está sendo isso para você? Para mim é uma honra. É o lugar que eu fui criado, que eu aprendi tanto, que me ensinou tanto da vida. Mas estou muito feliz de ser homenageado pela Policica, um lugar que eu amo. A escola que eu vi crescer, estou feliz a ver com você. Parabéns, Escobê, bom desfile.